Música Você que tem um chamado de Deus para trabalhar com a música, seja na igreja como ministro ou instrumentista, seja nas ruas, escolas, enfim, onde quer que for, você precisa se preparar e se equipar para cumprir com excelência esse chamado. Música Um ambiente espiritual cheio da presença de Deus. Música Ensinamentos bíblicos para trazer fundamentos ao seu chamado. Aulas técnicas e workshops para mostrar novas possibilidades e técnicas a serem usadas durante a sua ministração. Ministros de grande experiência, respeitados em todo o Brasil e ministros de outras nações, são os professores da escola adorando. Todas as nações da Terra é o que eu tenho investido na minha vida. Novas experiências e sem contar que você vai ser. Vou te lavar os pés de vocês e dizer vai e corre com os sonhos que Deus tem dado para você. Ele está vindo, Jesus está voltando e é tempo da gente proclamar. Coloque-se diante de Deus, eu creio que é uma oportunidade de você começar. A hora de abrir esse tesouro e a hora de dar, de distribuir, de disparar. O coração, deixe que as transformações aconteçam na tua vida. O que ele já está fazendo o que ele vai fazer. Espero que a gente se veja de novo no ano que vem. Sua palavra, palavra rema, mas geralmente Deus vai além. Vai fazer com que você seja um ministro dentro da sua casa. Você fará parte de uma família de ministros e músicos ao redor do Brasil com quem começará grandes relacionamentos de amizade e cooperação. Brasil, é hora de mostrar compaixão! Eu gostaria de deixar para você um convite especial, você que é músico, ministro de louvor, para um tempo de profunda imersão na presença de Deus, onde você poderá ser impactado e transformado pelo poder do Senhor. Para obter mais informações e se inscrever na próxima edição da Escola Adorando, acesse o site www.adorando.com.br A nossa equipe espera por você na próxima escola. Deus te abençoe!